É, o cara tá fazendo o business ali, o cara vai lá me ver, vamos ver onde eu tô pra ir lá, chega de helicóptero, o cara vou morrer. Meu caminhão, o carro helicóptero, o cara vai morrer. Qual a alegria de eu, vai clipar aquilo ali, vai lá, o dia que eu matei o Ronaldo. É exatamente isso aí, é exatamente isso aí, é exatamente isso aí. E a Twitch lá, cara, toda vez que eu entro lá, tu tá jogando Warzone. Só joga Warzone, tu não joga um Fifinha? Então, eu vou começar a jogar Fifa e Poker. Poker, Poker é legal, hein? Mas Poker é muito forte, você já jogou pra caralho Poker, imagina. Já, já. Você já jogou com a Poker Star, não era? Sim, mas eu jogava, eu ia nos torneios, enfim, e fiz alguns anúncios com ele, mas ia nos torneios brabo, assim, disputar com os profissionais, online, presencial. Mas você já gostava de videogame antes ou foi por causa da pandemia? Não, eu sempre gostei, sempre gostei. Eu gostei, meus filhos todos gostam. Eu já joguei o Warzone, que não tinha Warzone antes, o Call of Duty tinha, era só multiplayer e tal. Sei lá, quando eu comecei a... em 2008 eu já jogava, acho que foi no Call of Duty o Modern Warfare 1, né? Mas aí depois eu parei, esse tempo que eu fiquei me preparando pra ser presidente de clube, eu parei de jogar. E aí eu voltei a jogar na pandemia. Pandemia, pô, eu fiquei em Madrid os primeiros três, quatro meses que na Espanha teve pandemia mesmo, né? Foi lockdown, não teve... não tinha ninguém na rua. Eu saía com meus cachorros pra andar na rua, andava no centro da cidade sem colher os cachorros. Não tinha nada, ninguém. Era filme de terror mesmo. E aí eu assistia pra caramba, cara. Pô, e tanto que na minha transmissão eu falei pra ele que... Pô, que ele me inspirou pra caramba, né? A transmitir, a streamar e tal. Ele e o Gaulês que esteve aqui com vocês também, né? Tu tava com o Gaulês ontem, não era? Tu, Gaulês e ele e minha, né? Tava jogando com ele o Arzoni, jogando umas três partidas, ó. E eu não trabalho com isso. Aí minha mulher fica... Pô, você fica no videogame. Eu falei, para, não fala assim, cara. Fala meio que... Porra, como se fosse vagabundo. Liga na live e fala, agora eu tô trabalhando aqui, né, pô? Eu sou streamer, pô. Que loucura, né? Mano, o mundo tá louco, né? O Ronaldo virou streamer, né? E é gamer, né? Tipo, isso meio que faz sentido, né? Todo esportista gosta de jogo competitivo no videogame, né? Tem o mesmo sentimento atrelado ali de ganhar, tipo... Ah, tem. Pô, eu acho que a gente sempre foi... A gente cresce com a competição no sangue, né? Com essa disputa, com essa vontade de vencer e de melhorar e tal. Pô, eu tento passar isso pros meus brothers que jogam comigo, é impossível. Tipo, que nem ele falou ali, a gente joga squad todo dia, sincronizadinho e tal. Pô, eu tento explicar isso pro meu brother, cara. É impossível. Eu vou ruxar alguém, não vem ninguém comigo. Aí não dá, aí não dá. O Vitor joga lá, que tá ali, aquele cidadão ali. Não faz um refreguezinho, cara. Não dá, brother. A parada que eu mais gosto de Beto Riley em geral, mas Warzone, é que assim, o trabalho em equipe é muito importante, sabe? Tomara que meus amigos estejam ouvindo, cara. Porque, cara, quando a gente joga junto... Eu já vi, eu não sei como é que é que vai ser, mas os caras falam, a gente no chat fala assim... Pô, mas quando eu jogo, meus amigos nem compartilham o dinheiro do jogo ali pra gente comprar parada. É sacanagem, né? Tem que comprar a caixa, pô. E aí, assim, é tudo sincronizado, as missões e tal. Quando a gente vai ruxar, todo mundo falando, vai por aqui, vai por ali. Isso que eu acho foda, eu acho foda isso, sabe? Todo mundo jogando em equipe pra conseguir. Aí quando você ruxa num squad inteiro junto, ninguém morre e tal. Cara, fizemos bem, sabe? É assim, acho que é uma cheirada. Não, o jogo é espetacular. O jogo é... Pô, e cara, e como é que é ser um ídolo, uma lenda na Espanha, lá no Barcelona e tudo mais? Pô, cara, eu... Tu se sente assim? Tu anda na rua tranquilo lá em Madri, cara? Eu... Eu ando. Ninguém te para? Para, mas eu não deixo de andar na rua porque vão me parar, entendeu? Às vezes aqui no Brasil eu evito, pô, andar no shopping, sei lá, ir no cinema ou qualquer restaurante, eu arrisco ainda mais. Mas é mais difícil, né? Mas na Espanha, eu acho que o assédio é mais tranquilo na Espanha, né? O europeu é um pouco mais frio do que o brasileiro e tal. E o brasileiro é bem... Caloroso, né? É, caloroso e tal. Chega abraçando, né? Aquela asa te abraçando e tal. Se abraça aí. Todo mundo suado, se abraça todo mundo. Cara, mas eu nunca me senti assim, ídolo, intocável, incomunicável. Cara, eu sou muito normal, eu tento ser muito normal, eu me policio muito para ser o mais normal possível. Mas eu queria voltar nesse assunto do game, só para... Na verdade, durante essa pandemia também, eu assistindo esses caras, jogando, Nino, Gaulês e tal. Pô, eu fiz algumas lives e tal e eu sentia muita... Eu comecei a sentir uma necessidade de me aproximar mais do público, assim, de alguma maneira. E, porra, eu me amarro de jogar, gosto de jogar. Ali tem uma comunidade que é grande pra caramba. E, porra, eu idealizei tudo isso para estar próximo da galera, entendeu? Não é para ganhar dinheiro. Outro dia eu ouvi alguém falando... O Casimiro falou que é um outro stream top aqui no Brasil. Pô, caralho, ele começou a streamar e tal. Vai saber se aconteceu alguma coisa, se está precisando de dinheiro e tal. Porra! É uma outra pegada, uma pegada que, porra, é realmente um legado. É uma coisa, fazer uma parada maneira, crescer. Se der dinheiro, porra, maneiro. Eu já fiz uma estrutura onde a gente vai pagar a conta do projeto, lógico. E o que sobrar, a gente vai fazer só projetos com a Fundação Fenômenos, né? Que a gente já tem aí há 11 anos e, pô, é um trabalho bacana pra caramba. Entrando nas comunidades, descobrindo os fenômenos dentro da comunidade, que a gente está cheio de fenômenos no Brasil afora, né? E o stream, ele tem essa coisa que, pô, você tem o chat ali. Isso é uma conexão total direta com a galera. Eles te dão um feedback na hora do que você falou. Você consegue, literalmente, conversar com os caras. E antes a gente não tinha essa opção, né, na TV. Como que você ia ter esse feedback instantâneo, né? É muito animal isso, é muito louco, cara. É muito louco, mas tipo... Você só fica um hater, cara chato? Tu tem uns moderadores? Cara, eu comecei agora, né? Tem alguns moderadores e tal, mas eu comecei agora. Mas o meu chat está dando sinais de que vai ser uma parada maneira. Mas, assim, eu cobro isso também deles, entendeu? Porra, eu não quero uma galera ali discutindo, xingando, faltando com respeito com os outros. Eu quero uma parada positiva, pra cima, alegre e tal. Não quer dizer que não possa zoar. Os caras me zoam pra caramba no chat, porque é cheio de sigla, né? Porra, GG, NT e tal. Aí eu pergunto os caras. Aí os caras, olha lá o Ronaldo, tiozão. Não, isso aí tá de boa, pode zoar. O mais comum no chat de qualquer coisa, né? São os fiscais, eles fiscalizam tudo, entendeu? Tudo, você vê o jeito que você joga, o jeito que você olha, o jeito que você se mexe, o que você tá... É a fiscalização constante, cara. Sempre assim. É, não, eu vejo muito a live do Nino, né? O Nino. E aí, pô, o cara é um monstro sagrado. Aí eu vejo o chat dele, os caras cornetando o Nino. É, 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 é. Caraca, tudo joga marcos, tudo pro play, né? Aham, é, não. É muito sinistro. Mas assim, mas eu não sou pro play, eu não vou entrar nessa pegada de ser competitivo e tal. Eu gosto de competição pra cacete, gosto de ganhar, enfim, mas não é essa pegada. E eu pergunto às vezes, pô, o que que eu fiz de errado aqui nessa situação que eu morri? E os caras escrevem lá, é maneiro, é maneiro. Essa relação tá muito maneira, cara. Tá muito maneiro. A grande maioria das vezes eu morro, né? Ah, não. Às vezes nem vejo da onde, né? Esse sou eu jogando, tá? Nem morro, nem vi. Não, é porque, é porque assim, Ronaldo, é que talvez você não tenha reparado nisso, mas você sabe que tem gente que tá assistindo a sua live pra te procurar e te matar no jogo. Tem, pô. E daí são esperanças, eles sabem onde você tá e aí sua porra te traga o jogo. É o famoso... Ghost que chama, né? Eu gosto de chamar de Stream Sniper também. Stream Sniper, na Europa fala Stream Sniper. Stream Sniper, é. Aí isso aí é muito chato, cara. A gente tem que fazer um monte de coisa pra tentar impedir isso, mas, né? É, mas aí que tá, né, também, né? Qual é a graça desse cara fazer o... Exato, é. Não é que usa hack, né? Os caras que usam hack, tem os hack aí, né? É, mas é o hack, cara. Às vezes o hack ele faz pra vender o hack dele e tal. Ele, de repente, precisa do dinheiro e tal. Tem uma motivação. É, o cara tá fazendo o business ali. O cara vai lá me ver, vê onde eu tô pra ir lá. Chega de helicóptero. O carro vai morrer. Meu caminhão, o carro... Qual a alegria de... Vai clipar aquilo ali e vai lá. Aqui, o dia que eu matei o Ronaldo. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Exatamente isso aí. Pô, mas eu morro todo dia mil vezes, porra. E aí você faz mil pessoas felizes todos os dias. Pode ser. Mas de boa também, cara. Eu, na verdade, eu não... Cara, eu nem vejo se é gosto. A parada é tão rápida, tão dinâmica. Eu, na verdade, eu nem vejo se é gosto. Uma pergunta.